Bom dia pessoal, Motoboy é essencial na área mais uma vez e hoje eu estou trazendo a Urban 150 nas três cores, certo? Da Shinerai, olha a frente dela que moto bonita pessoal, ali temos a preta e aqui temos a vermelha Também vou trazer duas informações importantes para quem quer adquirir essa moto, não percam, certo? Fica no vídeo até o final Bom pessoal, vamos adiantar aqui Essa é uma moto de 150 cilindradas full LED É uma moto que tem um acabamento impecável, painel LCD digital Com todas as opções aqui, olha Tem um display mode, você pode colocar de dia e noturno, né? Fica mais claro Aqui temos a luminosidade Bem rapidinho aqui para vocês que eu já mostrei em outro vídeo Luminosidade, Bluetooth, controle de tração, ABS, você pode desativar Temos aqui a hora Podemos mudar de imperial, que é milhas por hora para metric Que é quilometragem, né? Quilômetros por hora Temos aqui a language, inglês e chinês E temos ali código de erro, né? É uma moto bastante completinha, você pode parear aqui o GPS Vou deixar o outro vídeo aí Para vocês verem Esse vídeo aqui vai ser mais rápido Temos botões retroiluminados Peso de guidão Temos retrovisores aqui com acabamento impecável também Sem nenhuma rebarba É uma moto que a gente vê que é de qualidade Essa URBAN Ó, botões retroiluminados Botão aqui, start, stop Pisca alerta Temos aqui a partida Que você dá a partida Segurando aqui, ó O freio Ligou É uma moto bastante silenciosa Não sei se vai dar para ouvir Suspensão a gás Foi encerrada aí Certo? Para comprovar A serrada que vazou até o líquido Bem silenciosa mesmo a moto, pessoal Deixa eu dar uma aceleradazinha Aqui Temos a ignição Para que a gente desliga E é uma moto que já vem com alarme Certo? Temos aqui o botão de ignição Aqui você abre a tampa do tanque de combustível Aqui você abre o banco Temos USB Uma moto bem bonita Full LED Ó, apertou aqui uma vez E apertou de novo, ó Liga o painel Olha como inicia Esse painel Com todas as opções aqui em cima Aqui em Enter você seleciona, né No display Select Aqui temos luz alta Aqui temos A luminosidade aqui De farol, né Ó, liguei ali Um canhão de LED De cada lado São quatro Aqui temos aro 14 No traseiro temos o aro 13 Liga leve É uma moto que Vai ser bem fácil de limpar Ó, aqui é liso Como vocês podem ver Se pegar a lama aqui Tem um ponto negativo Que vai abraçar mais o vento, né Mas porém Fica mais fácil de limpar Mas não é uma moto de corrida É uma moto para deslocamento Talvez para trabalho Porque eu sei espelho e GPS também, né Então eu vou dizer duas coisas Importantes Antes de você comprar essa moto Fique sabendo que ela realmente Tem um tanque de combustível De 13 litros e meio Por isso que não cabe Um capacete, pessoal Olha só Tem um capacete aqui New Liberty 3 Para quem não conhece É um capacete aberto E ele não é tão grande Mas é de adulto E não cabe aqui, ó Para fechar o banco, certo? Então é um ponto negativo Que a China Heray pode melhorar depois Ou algum dono aí Pode adaptar, né Fazer um banco com espuma maior E fazer uma boa adaptação aqui Cerrando Essa parte aqui, ó Cavando mais aqui Eu não sei Quem tiver vontade de fazer Essa adaptação Fica à vontade Temos aqui alças De alumínio Conjugada aqui com Bagageiro Olha a traseira dela O motor está ali, ó O motor na roda traseira Tem as pedaleiras aqui De alumínio O garupa Certo? E outra coisa É que essa moto Ela Está aqui em milhas por hora E você Tem que mudar aqui, ó Você muda aqui Ó Imperial A gente coloca Métric Foi aqui para quilômetro Algumas pessoas Estão reclamando Que volta aqui para milha Quando você desliga a moto, né Passa um tempo Com ela desligada Mas assim, ó Está ali em quilômetro, né Vou aqui desligar ela Desliguei Vamos lá Dar uma olhadinha Já ligou aqui o painel Ó Continua em quilômetro Então eu não sei Em qual momento Fica milhas por hora, né Pelo menos essa daqui Está quilômetro Mas acontece, né Já vi gente relatando Isso aí Aqui temos também Um porta-objeto Apertou aqui, ó Um porta-objeto aqui também E é isso aí Essa aqui, ó Na cor preta Ali na cor vermelha É uma moto que tem quase 13 cavalos 12.9 Moto bem completinha Bolha ajustável Você puxa com as duas mãos Não dá para fazer aqui Para fora e para cima E essa bolha Ela se eleva mais um pouco, certo? Lampijador de farol aqui Moto bem completinha Então saiba disso Quando você for comprar essa moto Não cabe um capacete aqui Está aí uma dica Para a Chinaera melhorar E É O painel pode não salvar Milhas por hora aqui Eu não sei se É em todos os modelos Eu não sei se é um bug Pelo menos essa daqui Eu desliguei Quando liguei É Estava em quilômetro por hora Certo? Então é isso aí Essa moto Está custando aqui 16.990 Aqui na Chinaeraia elétrica De João Pessoa Na Paraíba Próximo Ao lado da Honda E Próximo ao antigo Bom Preço Vou deixar o contato do vendedor Aí na descrição, certo? Então esse foi um vídeo Para destacar essas duas coisas Que eu falei A questão do tanque E A questão do painel Que pode resetar E voltar para a milha E mostrar as três cores E aí? Comenta aí Vocês comprariam essa moto Ou não? É isso aí pessoal Gostou do vídeo? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto, né? Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau